Aja o que houver Eu estou aqui Aja o que houver Espero por ti Volta no vento Oh meu amor Volta depressa Por favor Há quanto tempo Já esqueci Porque fiquei Longe de ti Cada momento É pior Volta no vento Por favor Eu sei Quem és Para mim Aja o que houver Espero por ti Há quanto tempo Já esqueci Porque fiquei Longe de ti Cada momento Cada momento É pior Volta no vento Por favor Por favor Eu sei Eu sei Quem és Para mim Para mim Espero por ti Espero por ti Eu sei Eu sei Eu sei Há quanto tempo